A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente ao período de 2008 a 2019. São mais de 116 mil contribuintes beneficiados neste lote. O crédito bancário será feito no dia 17 de fevereiro, somando mais de 297 milhões de reais. Outras informações na página da Receita, que é o receita.economia.gov.br ou no Receita Fone pelo número 146.